Pessoal, notícia muito gente, é bomba! O presidente da Câmara, Arthur Lira, bate o martelo se vai ou não dar andamento na ofensiva do Senado contra o STF. A PEC é a prioridade de Pacheco e líderes do Senado em 2024. A proposta é análise na Comissão de Constituição e Justiça, prevê um mandato fixo de 8 anos para os ministros da Corte, sem direito à recondução. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não tem interesse em votar a proposta de emenda à Constituição que limita o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para Lira, a imposição de um limite de mandato poderia afetar a isenção jurídica de ministro da Suprema Corte. Você imagina uma pessoa que vai para o STF com 44, 45 anos, que sabe que vai sair com 55, o que é que vai se esperar de isenção de julgamento de alguém que sabe que em 10 anos vai sair com 55 anos em plena atividade? Então não faz bem, não é uma regra que eu defenda. Já coloquei isso publicamente ao presidente Pacheco. Disse Lira, afirmando que o tema é muito fácil de ser defendido nas redes sociais, mas que é um tema que precisa ser discutido com muita seriedade. Concluiu em entrevista à Globo News. Então há aliados. Lira tem dito que a proposta transformará ministros em advogados, com margem para agir em função de interesses políticos. Ao falar sobre decisões monocráticas, o líder defendeu um piso menor para as ações diretas de inconstitucionalidade. Para ele, também é impraticável o volume de ações feitas. Não é justo que se fique questionando todas as decisões majoritárias do Congresso Nacional. Então pessoal, Arthur Lira diz ser contra a PEC de mandato fixo para o STF. Deixe o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte, compartilhe. E até o próximo vídeo.